Olá, bom dia. Esta é a linda ilha do Cardoso. A linda do Cardoso, ela localiza-se no litoral sul de São Paulo. Ela é muito grande, tem 13.6 mil hectares. Eu não sei o tamanho do hectare, mas deve ser muita coisa. É uma ilha muito preservada, tem várias espécies de animais, mamíferos grandes. Dizem que tem onça, que tem jacaré do Papa Amarelo, papagaio da cara roxa. É muito bacana. Passar um dia aí é um espetáculo. E o mais legal da ilha, na minha opinião, foi conhecer as histórias. Conversar com pessoas. E a ilha tem histórias maravilhosas. A história de um senhor que alimentava os golfinhos para que eles viessem ele na margem. E era praticamente uma atração turística do lugar. Mas depois foi proibido aí pelo pessoal da preservação. E então veio a falecer depois de um tempo. Mas era uma atração turística. É muito legal. Olha que lugar maravilhoso. Essa é a Baía dos Golfinhos. Ao fundo a ilha comprida. E também tem história de uma moça que ajuda a tomar conta dessa área. A preservação. Que conheceu um rapaz pela internet. Ele veio aqui e se apaixonou pela moça e pelo lugar. Hoje eles formam um casal. E ajudam aí a preservar a ilha. Pra chegar aqui você pega um barco. Em Cananeia. E é rapidinho. Rapidinho ele tá aqui. E você pode ficar aí e passar o dia inteiro. Tem guias. É muito bacana, muito bacana. Eu aconselho quem puder. Visitar com o tempo. Quem gosta de natureza. Preservada. Gosta de sossego. Tem bastante coisa. Ele tem um mini museu também. Que eu não visitei no dia que eu fui. Tava fechado. Tem trilhas guiadas. Tem bastante coisa. É uma ilha com bastante potencial. E por ela se localizar no sul. E ela não ter acesso. A não ser por barco. Ela tá bem preservada. E em 1962 foi criado o Parque Estadual da Ilha do Cardoso. É isso. Quem não conhece. Aconselho a conhecer. É um lugar maravilhoso. Obrigado por assistir. Deixe um joinha. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.